Música Herdeiros de imóvel não respondem por dívida condominial antes da conclusão da partilha de bens, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, um condomínio ajuizou a ação de cobrança de débitos contra o pai dos herdeiros, que faleceu após a ação ter transitado em julgado. Na execução, ele foi substituído pelo seu espólio e por se tratar de inventariança dativa, que é quando não é possível escolher um inventariante próximo ao falecido, e sim um terceiro para exercer a função, houve o ingresso e a habilitação dos herdeiros na ação. Após várias tentativas mal sucedidas de leiloar o imóvel, a fase de cumprimento de sentença foi suspensa e o condomínio passou a executar diretamente os herdeiros, o que motivou o bloqueio de valores em suas contas pessoais. Os herdeiros pediram a liberação do dinheiro, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a penhora de valor excedente a 50 salários mínimos, ao entendimento de que os sucessores responderiam solidariamente pela dívida condominial. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui explicou que nos casos de inventariança dativa, bastará a esses herdeiros e sucessores serem cientificados da existência das ações de que o espólio faça parte, viabilizando a participação no processo, sem que isso implique a responsabilização direta e pessoal. Com isso, a terceira turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso dos herdeiros, por entender que os herdeiros de imóvel com dívida perante o condomínio não podem ser diretamente responsabilizados por esse débito antes da conclusão da partilha dos bens.